E atenção, cuidado na hora de comprar um carro usado. Um motorista por aplicativo comprou um veículo financiado para trabalhar. E só depois descobriu que o carro estava com muitos problemas mecânicos. Acompanhe essa história aí. Comprar esse carro era um sonho que se transformou numa dívida e um pesadelo na vida do Tiago. Natural da Bahia, o jovem decidiu comprar o carro ano 2019-2020 para trabalhar como motorista por aplicativo. Deu R$ 11.500 de entrada e parcelou o restante em 80 vezes de R$ 1.600. O negócio foi fechado numa garagem de Aparecida de Goiânia. No primeiro dia que eu peguei, quando foi no segundo dia, o carro acendeu a luz da injeção. Aí fez o quê? Levei lá na oficina deles, eles falaram para mim que arrumou. Aí depois de dois dias eles me ligaram para ir buscar o carro, fui buscar o carro. Quando peguei o carro para trabalhar, peguei o carro era 9 horas da manhã. Quando foi 8 horas da noite trabalhando com o carro, o carro acendeu a mesma luz de novo. Aí falei para ela, ela falou para mim, não, isso é normal. Isso é devido aos postos de gasolina daqui, que às vezes você abastece em um posto, em outro. Aí a gasolina, o álcool, você pode ter água. Aí eu falei, beleza. Não foi culpa no combustível. Falei, deve ser isso mesmo. Aí o carro começou a falhar, ficou fraco, enfraqueou muito mesmo. Aí levei lá de novo, levei lá de novo. Aí ela falou para mim que trocou a sonda elétrica do carro e um bico, que trocou. Aí peguei o carro para trabalhar de novo. Peguei o carro, fui trabalhar de novo, acendeu a mesma luz de novo. Como o problema não foi resolvido na oficina indicada pela garagem, Thiago levou o veículo em outra oficina, onde gastou quase 500 reais para trocar as velas e 300 reais para trocar os rolamentos. Ao fazer uma corrida até Guapó, cidade que fica na região metropolitana de Goiânia, Thiago voltou a ter problemas com o veículo. Era um vazamento de água e o superaquecimento do motor. Uma peça nele vazou a água, ele esquentou. Eu estava de madrugada, isso era duas horas da manhã, em tempo de alguém ir lá me roubar, me matar, fazer alguma coisa comigo. O carro me deixou lá, eu fui, peguei uma água. Eu ando sempre com água, eu completei a água do carro, parei no posto Tabocão e fiquei lá. Falei, não, daqui eu não vou sair. Chamei o guincho, meu carro tem seguro, acionei o seguro. O guincho veio, trouxe o carro para minha casa, deixei lá porque não tinha oficina aberta. Quando foi na segunda, eu expliquei para ela a situação. Ela falou, não, então vamos trocar o carro, você está certo, vamos trocar o carro. Aí ficou nessa de trocar o carro, de trocar o carro, de trocar o carro e só me enrolando. Até hoje nunca trocou o carro, não me deu assistência nenhuma, não me responde mais. E o carro tem a tampa, a tampa lateral do carro é toda colada do Durebox, não presta. Sem poder trabalhar como motorista por aplicativo, Thiago levou o carro para esta oficina, onde descobriu que o problema do carro era ainda mais grave. O mecânico garante que o motor foi mexido, o que confirma que o carro está cheio de problemas elétricos e mecânicos. Foi mexido, foi feito algum serviço científico nele e provavelmente sofreu algum impacto aqui. Chegou a passar para o outro lado aqui, o Durebox, onde eles fizeram o serviço. Provavelmente uma batida. Provavelmente. Diante de tantos problemas e sem resposta da garagem, o Thiago trouxe o carro dele aqui nessa oficina. Aqui o motor do carro foi retirado e está aqui na bancada. A gente vai mostrar, inclusive, o motor que está aqui. O Julimar, que é o mecânico, vai mostrar para a gente que um dos problemas está aqui nessa peça. Que problema que foi encontrado aqui, Julimar? O empenho no cavalete d'água. Mostra para a gente aqui. O empenho nesse cavalete d'água aqui. Então isso aqui tinha sido colado? Isso, já tinha sido empenado. Antes a pessoa passou uma cola para ver se sanava o vazamento. Porém, não sanou. Aí chegou ao ponto de queimar a gente do cabeçote. Um outro problema encontrado está aqui nessa tampa. É a tampa lateral do motor, né? Isso. É estar com a cola Durebox. Olha aqui, aqui no celular do Tiago, a imagem cobriu toda essa parte que está aqui. Foi coberta com essa massa. Chegou a esconder o parafuso. Então quando aquela parte, aquela massa estava toda em cima do parafuso. Todinha em cima do parafuso. Ou seja, fizeram uma gambiarra, um remendo para esconder até o parafuso. Foi. Provavelmente porque a peça está quebrada e estava vazando o óleo. Agora, Tiago, você chegou a mostrar essa parte aí para a dona da loja, né? Mostrei. Mostrei a parte, mandei vídeo, mandei as fotos para ela. Desde o primeiro problema, a loja sabia do que estava acontecendo? Sabia. Sabia do que estava acontecendo. Quantas vezes você levou lá na loja o carro com a luz acendendo? Levei o carro lá duas vezes para relatar o problema da luz, que é o catalisador ali do carro também que não presta. Duas vezes. E aí, sempre ela falava que arrumava. Falava que arrumava, me devolvia. O carro, menos de 24 horas, acendia a mesma luz de novo. Então qual é a confiança que eu vou ter de estar retornando lá nessa mesma oficina deles, para ficar dois dias parado, sendo que eu dependo do carro para estar pagando a parcela do carro. Inclusive aqui, ó, essa parte aqui, né? Que a gente mostra aqui, ó, toda essa parte aqui. Gilmar, me ajuda aqui a mostrar essa peça aqui, ó, que ficou bem evidente de que tinha uma massa aqui também escondendo a parte quebrada. Isso. Tampando aqui a trinca da peça. Inclusive ela passou até para dentro aqui um pouco do repóxico que ele colocou. Isso foi o quê? Um remendo da tampa do motor? Isso, remendo da tampa. Ou seja, é um carro com a estrutura bem comprometida? Com certeza. Esse serviço deveria ter, se fosse para reutilizar essa peça, deveria ter feito primeiro uma solda, né? Porque essa peça aqui faz parte da estrutura que segura o motor no carro. Agora, uma outra informação também que chama a atenção, esse motor aqui, Gilmar, não é motor original? Não, já foi feita uma retífica bem antes, já. Com a tampa do motor colado com massa adesiva, o catalisador estragado, vazando água no cavalete e até com suspeita de adulteração na quilometragem do veículo, Thiago entrou em desespero. Um transtorno, muita dor de cabeça, eu até adoeci, fiquei com febre um bocado de dia, doente, sem querer comer, ruim. Por conta disso, que eu dependo do carro para trabalhar, meu aluguel está atrasado, minha família é toda da Bahia, eu moro sozinho aqui no Goiás. Meu aluguel está atrasado, minha água está atrasada, minhas condas estão todas atrasadas, a parcela do carro está atrasada, tudo atrasado. Por conta disso, porque a minha forma de trabalhar é o carro. Ligamos para o dono da garagem que vendeu o carro para o Thiago, que tentou se livrar da responsabilidade pelos problemas. Ele comprou o carro, às vezes você não sabe, ciente que o carro não era nosso, consignado. Mesmo assim, ele me ligando, a gente tentou fazer o respaldo para ele, que era ligar para o cliente, que era o dono dele, certo? E tentar fazer um acordo para resolver o problema. Ele simplesmente desligou o telefone na minha cara e falou que ia procurar o direito dele. Porque ele deveria fazer onde ele quer, não onde o dono do carro queria ajudar ele a arrumar. Tiago também conversou com o dono da garagem, que não quis assumir a responsabilidade pelos problemas do veículo. Se eu levava lá, nunca resolvi o problema certo, qual a confiança que eu vou ter de levar na terceira vez? Tiago guarda as mensagens trocadas com a sócia da garagem, em que ele relatou os problemas do carro e ela prometeu resolver. Ela chegou a propor a troca de veículos. Infelizmente, a gente não sabia, mas vamos resolver sim, vamos trocar o carro. Vou mandar algumas opções para você ir e agora, nove horas, vou puxar o valor de quitação desse logo e vamos resolver esse problema para você trabalhar. Igual você falou, você comprou o carro, não foi para ficar parado, foi para você trabalhar e correr atrás de suas coisas, né? Não adianta. Então, vamos resolver da melhor forma. Mecânico experiente, o dono da oficina onde está o carro do Tiago faz um alerta. Antes de concluir a compra de um carro usado, é bom levar um mecânico de confiança para avaliar o veículo. Quando for fechar o negócio, exigir uma vistoria cautelar do veículo, para saber se teve algum acidente no carro antes, se está tudo ok, se o motor não foi trocado, se tem algum problema de adulteração. Além desse problema do mecânico, tem vários outros problemas que a pessoa pode se confrontar aí, comprando um carro às escuras. Presidente do Sindicato dos Despachantes de Goiás, Divino Eterno, orienta quem vai comprar um carro usado, contratar um despachante e fazer vistorias veicular e cautelar. Vai gastar em torno de 700 reais, mas evitará problemas como os do Tiago. A iniciativa do comprador é procurar uma empresa especializada em vistoria, seja ela a vistoria credenciada pelo DETRAN ou seja as vistorias cautelares. E procurar o DETRAN para saber se tem algum problema na documentação ou o despachante para passar maiores informações no sentido de dar mais credibilidade na consulta dos veículos. A vistoria veicular vai observar que tipo de situação ou problema no negócio? A vistoria cautelar vai detectar se o veículo teve passagem por leilão, se o veículo teve sinistros, se ele tem CSV, que é o certificado de segurança veicular. Tudo isso a vistoria cautelar vai conseguir descobrir nesse momento da vistoria. O comprador do carro usado tem o direito de escolher o despachante e a empresa de vistoria. Não é obrigado a aceitar a indicação de quem está vendendo o carro. O comprador deve inclusive procurar um despachante credenciado de confiança dele para que olhe toda a documentação e oriente ele a melhor forma de fazer uma vistoria, tanto ela cautelar como ela da vistoria credenciada pelo DETRAN. Por mais ou menos R$ 600, R$ 700, você consegue contratar o despachante, fazer uma vistoria cautelar e fazer a vistoria veicular. Tiago diz que pagou R$ 1.500 para o despachante indicado pela garagem. Esse tipo de serviço, segundo o presidente do sindicato dos despachantes, não sai por mais que R$ 200. Diante do prejuízo e com as parcelas do financiamento do veículo em atraso, Tiago já não sabe o que fazer. O motorista por aplicativo diz que não tem condições de pagar o conserto do veículo. Eu abri minha conta que hoje eu não tenho R$ 1, porque eu preciso comer, qualquer coisinha que eu faço ali, de vez em quando ainda faço uns bicos ali de serventa, ajudo ali perto de casa ali mesmo. Aí pego um dinheiro e dá o que? Só para comer, só para comer. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar esses R$ 1.600 nunca, porque eu só tinha o dinheiro que eu trabalhava de Uber, ganhava o dinheiro com o carro, para pagar o carro. O carro parado você não tem como pagar a prestação? Para pagar a prestação não tem como pagar nada. Bom, depois que nós entramos em contato com os donos da garagem, os donos da garagem procuraram o Tiago e fizeram um acordo. Eles repassaram R$ 5 mil para o Tiago ajudar a pagar as despesas, que devem ficar em torno de R$ 7 mil só nessa oficina. Ou seja, fico alerta para você que vai comprar um carro usado, não aceite o despachante imposto pela garagem. Você pode e tem direito de escolher um despachante da sua confiança, levar um mecânico da sua confiança. E agora um carro desse que no mercado vale R$ 47 mil, o Tiago vai pagar quase R$ 150 mil, juntando 80 prestações de R$ 1.600, R$ 11.500 de entrada. Mas o tanto que ele já pagou para mexer nesse carro, vai sair por quase... Comprou um carro e vai pagar quase três carros aí, infelizmente. Então fica de olho e pesquise bastante antes de fechar, antes de comprar um carro usado.